Hoje nós vamos saber tudo sobre o novo desafio do Mago Elétrico Então, fica ligado! Turn down for what? Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês E hoje com o desafio do Mago Elétrico, rapaziada Eu vou mostrar pra vocês aí tudo sobre como vai funcionar E como vai ser aí a escolha dos decks Como vai funcionar tudo, até mesmo ganhar o baú O tão sonhado baú contendo o Mago Elétrico Vocês estão vendo aí, ó, aqui eu já consigo aí testar na prática Como vai ser a batalha neste desafio Você clicou em aceitar, você vai vir pra essa tela Parece um deck, uma montagem de deck O Mago tá travado e os outros espaços estão vazios Também tem uma outra coisa diferente nesse desafio Tem umas cartinhas ali, ó Você clicar no botão dela lá embaixo Você vai ter algumas sugestões de decks pra você utilizar neste desafio Se você não souber algum ou se você quiser testar algum Dá pra você ficar clicando lá e brincando até achar um deck bacana, rapaziada Ou você pode simplesmente fazer como eu vou fazer no final Que vai ser definir o meu deck escolhendo as cartas Mas se você tá com preguiça, não quer fazer Ou quer, de repente, uma sugestão do computador do Clash Royale, rapaziada É só clicar naquelas cartinhas e clicando Ele vai gerando novas combinações de decks pra você testar Então, pode ser uma oportunidade de você conhecer novas possibilidades também, né, rapaziada Mas, na segurança, eu recomendo aí vocês A testarem de acordo com as suas ideias As suas habilidades O seu conhecimento com o deck que você utiliza De repente, trocando uma peça Você não vai mudar muito a essência do seu deck Muita gente vai falar Ah, o deck bom é esse O doico bom é esse Cara, o deck bom é o deck que você sabe jogar E que você, incluindo o Mago Elétrico Tirando uma carta e colocando o Mago Elétrico Não vai mudar a jogabilidade pra você, beleza? Então, essa é a ideia Tendo em vista essa possibilidade de escolher O deck que você vai jogar nesse desafio Dessa forma que eu mostrei pra vocês Então, vamos lá Vamos ver aí como vai ficar Bom, aqui vocês vão vendo ali, ó Tá com zero vitórias Eu vou batalhar ainda, né, rapaziada? E aí vocês veem que tem uma coisa diferente ali, rapaziada Tem um cartãozinho ali, ó Lendário, piscando Clicou ali, você vai ver Que ele diz o quê? Chegou nas 12 vitórias Você garante o Mago Elétrico É como se fosse uma corrida Pra poder ganhar o Mago Elétrico, rapaziada É mais ou menos essa ideia Que a Supercell e o Clash Royale Tentou passar aí nessa ilustração Nessa parte do desafio, rapaziada Bom, eu vou com um deck que eu tô jogando atualmente Vou apenas trocar o Mago de Gelo Pelo Mago Elétrico E vou ver o que vai rolar, rapaziada Eu vou batalhar aqui com o Nery Brincando aqui, fazendo uma zoeira Pra mostrar pra vocês Como vai funcionar esse desafio Amanhã Ou É, amanhã Provavelmente amanhã Eu venho trazendo novidades E mostrando alguns decks Que vocês podem utilizar No desafio Do Mago Elétrico, rapaziada Mas hoje aí Um overview Uma ideia por cima De como vai funcionar Bom Eu vou batalhar aqui com o Nery Então eu levei ali um deck Que eu utilizo Que é Gigante Real Bárbaros de Elite Mineiro É... Choque O Zap, né Bola de Fogo Mega Servo E Horda de Servos, rapaziada Bom Vamos lá Eu vou dar uma olhada aqui Vamos ver Vamos jogar contra o Nery Ele tá com um deck dele também ali, ó É... Muito bacana também Então a gente vai acabar tendo que testar o deck Pra poder entender Onde se encaixa o Mago Elétrico Mas vocês podem ver aí Que ele é muito importante Pro seguinte Pelo que eu vi Ele trava As tropas ali Ele consegue dar um choque Travar realmente As tropas Da mesma forma que o Zap faz Ele vai fazer também, rapaziada Bom Você vai ver ali, ó Ele pega dois alvos ao mesmo tempo E aí Com isso Você já tem uma ideia De como utilizar no seu deck, rapaziada Bom Vamos lá Eu vou utilizando aqui Minha estratégia Mineiros É... Com o Bárbaro de Elite E também Tentar utilizar o Mago Elétrico Por trás Pra travar as tropas Que o Nery coloca aí Pra se defender Vamos ver se vai dar certo, né, rapaziada Bom Ele tá com o Bárbaro de Elite também Vocês estão vendo aí, rapaziada Então Complicou um pouco Porque Bárbaro de Elite E Lenhador É chato Fica a dica, rapaziada Bom Vamos lá Vamos ver o que tá pra fazer aqui Tô com um pouquinho de vantagem ainda Mas Nunca pode se Cantar vitória Antes do tempo, né, rapaziada Então vamos lá Vamos ver o que vai rolar aqui Ele tá com um Torre Inferno Torre Inferno É muito chato, rapaziada Muito chato E aí Dá desespero realmente Bom Vamos ver aqui o que vai rolar Tá Estamos os dois aí Utilizando o novo Mago Elétrico Nessa partida Brincando aqui no desafio do Mago Elétrico Pra tentar ganhar o Mago Elétrico, rapaziada Olha que beleza Então você viu ali Ele colocou o Mago Elétrico Eu coloquei também Ele colocou o Bárbaro de Elite E eu fiz a cagada De colocar o Gigante Real É isso aí Aí eu tentei quebrar ali Destruir tudo E conseguir, né Me livrar ali dos Bárbaros de Elite Mas O contra-ataque Eu não dei sorte Porque no momento que eu coloquei a Horda de Servos Ele colocou ali o Mago também, né E aí queimou a minha Horda de Servos, rapaziada Bom Tentando se segurar ali Tentando levar vantagem Conseguir alguma coisa E vamos ver o que vai rolar ali Vamos ver o que vai conseguir ali Derrubando a torre do Nery Ele vem com lenhador Lenhador é chato demais Mas nós temos aqui Os Bárbaros de Elite Que estão muito OP, rapaziada Muito OP mesmo Eu recomendo aí pra vocês Que não utilizaram ainda Ou que ainda não É... O negócio tava doido mesmo O Murilo também passou Falou Cara, o negócio tá louco E aí eu testei E gostei, cara Não tirei mais do meu deck Cara, que doido Você vê ali que ele chegou ali, ó Com os Bárbaros de Elite E aí, irmão Chegou com os Bárbaros de Elite Já era, mano Porque os bichos estão Ferozes, rapaziada Então ele ganhou ali, ó Ele levou ali 1 a 0 Nesse desafio aqui Brincando aqui no desafio Do Mago Elétrico Eu vou mostrar pra vocês o seguinte, rapaziada Então vamos lá, rapaziada Vocês estão vendo aí Que já estou com 11 Eu disse 11 vitórias Ó Passe de mágica, irmão 11 vitórias Então vamos para 12 vitórias E vamos ver o que acontece 12 vitórias Você vai vendo ali, ó Conseguimos o máximo O máximo Cai confetes ali, ó Confetes azuis Da tela, rapaziada Muito louco Todo clima de felicidade E agora chegou a hora Tão esperada aí Conhecer Como vai funcionar A abertura de baús A gente vai ganhar O Mago Elétrico no baú O Mago Elétrico já vai ficar Reservado pra gente De alguma forma Como vai ser, rapaziada No baú Ele vai vir junto com o baú Vamos ver agora, rapaziada Então vamos abrir aqui Torre Inferno A primeira carta Coletor de Elixir Lembrando que veio 13 cartas, mano Mini P.E.K.K.A Cabana de Barbaros Temos também Goblins Lanceiros Tudo em ganho de quantidade Vocês estão vendo aí Horda de Servos Bola de Fogo É como se fosse mesmo O baú ali De 100 gemas Né, rapaziada E vocês vão entender o porquê Príncipe das Trevas 5 Príncipe das Trevas 1 Choque Temos mais 2 cartas Ali agora Agora, ó Relâmpago E agora 2 cartas Adivinha, irmão Princesa É a penúltima carta Do baú Então Você imagina Qual será A última carta Deste baú Isso mesmo O Mago Elétrico Rapaziada Então ele vem sim No seu baú O Mago Elétrico Vem no seu baú Ali, rapaziada E aí A partir daí Você vai ter Assim que lançar O Mago Elétrico No Clash Royale Você já vai estar Com ele desbloqueado Se você ganhar Mais vezes Este torneio Vai acumular as cartas E você vai De repente chegar No momento que liberar O Mago Elétrico Você vai chegar lá Com 5, 6 cartas Dependendo da quantidade Que você ganhar Se você for o Flakes Você vai estar com 12 Rapaziada Esse é o resumo Do que nós ganhamos Neste baú Mago Elétrico E Princesa Imagina que alegria No final De um desafio Desse Você ganhar As duas cartas lendárias O Mago Elétrico Já viria realmente E a Princesa Linda de brinde Né, rapaziada Bom Vamos ver aqui o seguinte Agora vamos ver aí Quanto custa Este Desafio Olha lá 100 gemas Rapaziada Então tá confirmado 100 gemas Este desafio Pessoal Eu vou ficando Por aqui Por hoje É só Rapaziada Mostrar pra vocês aí Como funciona O desafio Do Mago Elétrico E amanhã Teremos novidades Então Fique na guarda Porque eu volto aí Com possibilidades De decks Pra vocês Utilizarem No desafio Do Mago Elétrico Rapaziada Então é isso aí Espero que tenham curtido Este vídeo Se você curtiu Já deixa aquele like Tá vendo estes dois vídeos Aqui do canal São os dois vídeos Últimos aí do canal Clica neles Deixa o seu like Comenta E é isso aí Você vai aparecer No momento salve Aqui do lado Vocês estão vendo Duas bolinhas A bolinha de cima É o meu segundo canal E a bolinha de baixo É este canal Clica e se inscreve Nos dois rapaziada Já aperta o sininho Pra ficar top Então é isso rapaziada Tamo junto Um abraço Fui Tchau Tchau